E é o galeguinho do batidão Então daqui a mais um ano um repertório novo É pra bater no paredão DJ Creighton gravando tudo E assim ó Ai mãe para Você tá no pau de quebrada vem delícia para Você tá no pau de quebrada vem delícia para Eu quero ver geral assim comigo Bumbum no paredão, bumbum no paredão E as ovinhas descendo até o chão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Bumbum no paredão, bumbum no paredão E as ovinhas descendo até o chão Vem assim ó Ela vem de frente, ela vem de costa Ela vem sarrando pros boi da hora Ela vem de frente, ela vem de costa Ela vem de frente, ela vem de costa Ela vem sarrando pros boi da hora Ela vem de frente, ela vem de costa Receba Ai mãe para Você tá no pau de quebrada vem delícia para Tá gostoso Tá gostoso E ai mãe para Você tá no pau de quebrada vem delícia para É o galeguinho do paredão hein Não confunda não Apertar o novo Um alô Para os boi da hora FD Fiai mãe para Você tá no pau de quebrada vem delícia para Fiai mãe para Senta no pau de quebrada Senta no pau de quebrada vem do paredão Bumbum no paredão E ai loucão Bumbum no paredão 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 E as ovinhas descendo até o chão Bumbum no paredão Bumbum no paredão E eu quero ver as novinhas representando assim agora E ela vem de frente Ela vem de costa Ela vem sarrando Pros boi da hora Ela vem de frente Ela vem de costa Ela vem sarrando Ela vem de frente Ela vem de costa Ela vem sarrando Pros boi da hora Ela vem de frente Ela vem de costa Ela vem sarrando Ai mãe para Você tá no pau de quebrada vem delícia para Tá gostoso E ai mãe, para, tu senta no paus de aberta, vem delícia, para E as alvinhas descendo até o chão, bumbum no paredão, bumbum no paredão Bumbum no paredão, bumbum no paredão E as alvinhas descendo até o chão, bumbum no paredão, bumbum no paredão Vem comigo assim ó E ela vem de frente, ela vem de costa, ela vem sarrando E ela vem de frente, ela vem de costa, e a galera representa E ela vem de frente, ela vem de costa, ela vem sarrando E ela vem de frente, ela vem de costa, vai, vai Ai mãe, para, tu senta no paus de aberta, vem delícia, para É o galerinho do batidão, hein E ai mãe, para, tu senta no paus de aberta, vem delícia, para Senta no paus de aberta Falou para os meus parceiros e o Bremis Ló, Dida, DJ Gleiton Tome o molecão